E aí galera ligada do canal JK, bora pra mais uma resenha? Hoje vamos ter ele, Sassá, o rei das resenhas detonando as piadas sem graças do Fred Seu ex-parceiro de cruzeiro Então, antes de curtir o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like maroto e solta o comentário aqui embaixo Vamos junto nessa família, bora pro vídeo Aí o cara montou no cavalo e foi, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus o cavalo Aí foi, graças a Deus, graças a Deus o cavalo foi embora Aí foi chegando perto de um peiasco, aí ele, upa, 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 cavalinho Aí o cavalo, ufa, um freou em cima do peiasco, né, ele Graças a Deus o cavalo De centroavante de hoje, assim, você falou da sua idolatria do Wagner Love Cara, se você jogou contra e tal, qual que tu acha mais embaçado, assim, também? O último que parou, né, o último que parou foi o Fred, né É Porra, trabalhei com o Fred, o Fred é um absurdo, né É mesmo? Tu teve com o Fred? Lá no cruzeiro Lá no cruzeiro, porra, é, mano Aí cori no cruzeiro, embaixo Olha ele, na máscara dele Pega aí, pega aí, pega aí A gente tá na campanha pra trazer um homem aí, mano Aí, ó Moleque Dom, cadê a câmera? Quem disse que o Fred ia dar na tchan? Cadê a câmera? Cadê a câmera ali? É Moleque Dom, rapaz era que tá te esperando, vem Porra, aí sim, já corta aí, guerreiro Força tarefa, irmão Figuraça também, né, mano E tu tava lá na época que ele tava, aquele bagulho dos stories Rei dos stories e tal Porra, que se ria, que se ria E, tipo, aquilo ali não era espontâneo não, tá ligado? Não, né Não era espontâneo, tipo assim Aí a gente ficava, assim, tipo, ensaiando Ficava ensaiando, foi, poxa, pelo amor de Deus, Fred, pelo amor de Deus Aí ficava ensaiando, toda hora, parava, não, corta, não Aí, ficou bom isso aqui, ficou bom Mas, foi maneiro Egídio Foi maneiro Maninho, vagário, acho que o Fred gosta muito de as piadas Pô, eu peguei muitas piadas, contava muitas piadas Porra, lembra de alguma que ele contava aí? Pô, vou contar, tem várias piadas do Fred, cara O Fred, tipo, ele gostava É piadista mesmo? É, tipo, aquelas piadas sem sentido nenhum Tipo, nada com nada, tá ligado? Pô, eu vou contar aqui, se eu lembro alguma Pensa numa aí, ó Vai pensando numa aí Vai mandando aí, galera Ó, Fred, primeiro Fred no Charlie Pô Mandar as piadas pra nós aqui, ao vivar Pô, as piadas dele A gente vai rir porque é convidado É, mas aí, as piadas dele sem graça pra caramba Ele ficava fazendo pilha com você, que gosta de beleza Ele, boa, só galanzão, assistindo tudo feioso Cara, o Fred, ele, quando ele chegou lá na Cruzeiro Ele já tava naquela fase de igreja já Sim Aí, porra, ele gosta muito da resenha Então ele sempre marcava na casa dele Vou fazer um churrasco lá em casa, não sei o que A gente, porra, te jogar um videogame Isso aqui, pô Eu falei, eu não gosto de videogame Nunca gostei de videogame Falei, pô, Fred, eu vou lá na tua casa, caramba Mas vai ter alguma coisa lá pra gente fazer Ah, vai ter uma casa lá Falei, vai, vai ter um negócio pra beber E não, pô Ah, pô, tô na igreja agora Nossa, não tem como Falei, pô Nem os minos, filho Aí ele, nossa, não tem como Não, cara, pô, tô na igreja Outra parada Falei, então já, então, Fred Então não vou, não Aí fui, falei pra geral Não vou deixar ele Mano, vai na casa do Fred não, velho Tem nada lá, não Ele falou que não vai fazer nada, não Vai ficar só jogando videogame Igual maluco, sexta-feira, tá louco Aí meleia a parada toda Esvaziou Boa resenha do Fred O cara, o Fred se converteu e tal É, Fred, Fred Cara, gente boa pra caramba Gente boa, né Eu vou rir muito com ele aqui Mano, aquele cara ali tem muita história, cara Muita história, cara Muita história, gente boa Mas tu ou lembra de uma história Ou de uma piada aí Cara, que eu vou ver aqui Calma aí, mano A gente, ó Acho que a piada que ele fazia com o Léo, mano É quando o Léo tava aprendendo a falar inglês, cara Ele postou até seis dias Acho que sim Tipo assim, a piada dele é tipo assim Não é tipo assim Nessa assim, ó Ah, o cara tava andando na fazenda Aí encontrou um cavalo Aí chegou pro dono do cavalo Pô, irmão Posso dar a volta no cavalo aqui? Aí o cara, pô, mano Pode, mas só que tem algum problema Tem algum probleminha no cavalo O cavalo pra andar Tu tem que falar graças a Deus E o cavalo pra parar Tu tem que falar Upa, upa, cavalinho Então, beleza Aí o cara montou no cavalo E foi Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus O cavalo Aí foi Graças a Deus Graças a Deus O cavalo foi embora Aí foi chegando perto de um penhasco Aí ele Upa, 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 cavalinho Aí o cavalo Ufa, um freou Em cima do penhasco Aí ele Graças a Deus O cavalo É desse skit aí É desse skit Por favor, Fredão Agora Assim É O cara foi na O cara foi Caçado Assim O pai foi Achou um tatu Aí falou Cara, vou matar esse tatu não Pô, pegar o tatu Pô, pegou o tatu Botou dentro do carro E foi embora Aí saiu da floresta Pegou a estrada Pô, a blitz da polícia Aí o cara Pô, irmão Que isso Pra tá com o tatu aqui O animal selvagem O cara Tu não pode Tá preso Não, que isso, cara Esse tatu aqui É um tatu É Uma doméstica É, pô Eu solto ele A subir Ele volta Caramba O cara Pô, sério mesmo Sério, pô Vou fazer um teste aqui Aí pegou o tatu Botou no chão Tatu Pum Saiu correndo Pra dentro Da mata de novo Aí O pai passou um tempo A polícia Aí, irmão Tu vai assustar não Pro tatu voltar Cara Que tatu Não tem flagrante Não tem flagrante Não tem flagrante Não tem flagrante Que tatu O que tá acontecendo aqui, irmão? É desse nível E o dia todo, cara O dia todo? Imagina, tu já dividiu o quarto Não, não Imagina o cara Cara, é o dia todo O dia todo Foi empiado É o cara Feliz, né Vai ser uma hora Só de empiado Cara, nós já saí do tatu Pra caramba Imagina a cara do polícia Perdeu o flagrante, irmão Que tatu Que tatu Pô, Fredão Na moral, mano Não, vai fazer uma campanha aí Vai fazer uma campanha Fala pra botar lá no Instagram dele Ele tá aposentado agora Falou que vem Falou, quero o mundo pegar essa resenha Não, você vai, mano 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 Você tá maluco, cara Pô, Fredão Aí, na moral Fred no charla Campanha De novo Cara, o dia todo Bota aí Hashtag Fred